A Comissão de Cultura da Alerje e a Escola do Legislativo promoveram nesta terça-feira o segundo módulo do curso Frestas do Tempo, Pistas da História, 1922-2022. Desta vez, a palestra Modernismos, Múltiplas Experiências Brasil afora, buscou lançar um olhar crítico sobre o modernismo que, de acordo com o professor Douglas Libório, vai muito além da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Que experiência de moderno nós podemos encontrar nessas artes visuais, nas artes plásticas do Brasil antes de 1922? E como essa questão de 1922 se sacralizou e de que forma nós podemos entender o modernismo muito mais como um movimento heterogêneo no Brasil do que uma única narrativa centrada na elite cafeicultora paulista. Então a gente vai pensar para além da obra de arte clássica, tradicional, e pensar outras formas e manifestações culturais. Para o professor Daniel Saraiva, é fundamental analisar os efeitos do modernismo na sociedade até os dias de hoje. Por isso, o curso foi desenvolvido para todos e não só aos agentes culturais e historiadores. O objetivo, segundo ele, é discutir os processos culturais e sociais que atravessaram a sociedade brasileira ao longo dos últimos 100 anos e estimular o pensamento crítico nas pessoas. Na minha opinião, tem traços de forte influência no modo como nós concebemos o que é a sociedade brasileira, como nós concebemos o que é o povo brasileiro, qual é o caráter do povo, esse tipo de ideia. E, inclusive, de certa maneira, até conforma o modo como nós concebemos a história, a nossa relação com a história. Então a minha preocupação, fundamentalmente, é fazer uma análise crítica dessa figura e do pensamento dela, mostrando as conexões que ela tem com outros intelectuais da época, para, vamos dizer assim, desenraizar a discussão de uma dimensão própria da celebração e incluí-la na reflexão crítica, que eu acho que tem que ser a essência de todo o pensamento e de todo o pensamento com implicação profunda sobre a vida cívica e a vida social. Com mais de 240 inscritos, online e presencial, o segundo módulo do curso lembrou que o interesse pela arte ainda é pulsante e necessário. Para o presidente da Comissão de Cultura, essa é uma das missões da comissão, promover e divulgar as artes e o resgate cultural. Olha, primeiro que eu acho que a Comissão de Cultura tem que fazer exatamente isto. Quer dizer, não só aquelas funções que são próprias e características como prerrogativa de uma comissão, mas também trabalhar a cultura no sentido de divulgar e, claro, promoções que no seu trabalho de divulgação esteja compreendido, inclusive realização, por exemplo, de eventos como este que nós estamos realizando.